Eu tenho um dono? É o super-homem. Ora, ora, ora. Por favor, apertem os cintos de segurança. São invisíveis. Isto acaba agora, maninha. Apanhei-te no meu laço da verdade. Vê que consegues controlar as defesas deles? Tu serás uma poderosa guerreira e amiga para abraçar. Olá, eu sou Mafalda Carter e sou a Mulher Maravilha. Não se vê logo na Liga dos Superpets e espero por vocês no cinema. E aí